991 11 14 43, 991 11 14 43, alô seu Mariano, seu Mariano do bairro Vila Império e dona Vanilda do bairro Vila Império estão assistindo o Balanço Geral, um abraço pra vocês viu, Deus abençoe. Manda sua mensagem que eu vou ler aqui no telão, 991 11 14 43, a primeira mensagem o Valber já colocou. Oi Saulo, boa tarde, sou a Caroline e quero mandar um abraço para o meu pai caminhoneiro, o nome dele é Luciano. E um abraço para minha mãe Adriana, para minha avó Maria, para minha avó Zeny e para minha avó Adalgisa, quem escreveu a Caroline Cristine. Obrigado, obrigado, benção de Deus, Caroline Cristine assistindo o Balanço Geral. Pede um abraço para o pai dela, o Luciano, que está trabalhando, é caminhoneiro. Um abraço também para a mãe dela, Adriana, e para as avós Maria, Zeny e a dona Adalgisa. Próxima mensagem, Valber. Olá Saulo, mando um beijo para minha amiga Larissa, ela sempre assiste o Balanço Geral, não perde um. É a Áquila, é a Larissa. Será que é a Larissa que eu estou pensando? Bairro Altinópolis, a filha do Humberto Lemos, será? Está aparecendo, hein? E a Áquila, obrigado. A Larissa e a Áquila não perdem um balanço geral. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá, Valber, outra mensagem. Oi Saulo, assisto muito o seu jornal, não perco nenhum dia. É a dona Cleide, obrigado dona Cleide. É o jornal do nosso Felipe Ribeiro, nosso editor, o cérebro, o nóbulo frontal desse jornal. Felipe Ribeiro, que comanda tudo junto com a Camila Cristina Oriol e o seu Albuquerque Júnior. Dona Cleide, obrigado pela mensagem, Deus abençoe a senhora. Continue assistindo o Balanço Geral. Outra mensagem? Oi Saulo, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço para o... Olha só! Aí DS! Aí DS! David Stefano e para o... Ô Gustavo, o DS falou assim, outro abraço para ele. E para o... Olha aqui, miguinho, você... Está escutando, hein, Gustavo? As palmas do Lamonier. Você é um dos melhores apresentadores do Brasil. É nota mil. Ah, Saulo, manda outro abraço para minha avó, Vivian. Ela te acompanha lá dos Estados Unidos. Manda um abraço para ela. Ela não perde o seu jornal por nada. E manda um balanço para o bairro Conjunto Si e o bairro Castanheiras. Então, ô Gustavo, deixa eu te agradecer pela mensagem. O DS agradeceu. O Lamonier bateu palma agradecendo. Eu te agradeço. Dona Vivian. Dona Vivian, que está assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com.br TVLeste dos Estados Unidos. Não perde o Balanço Geral. Um abraço para a senhora. Um beijo para a senhora. E o Gustavo tem... Hã? Se eu falo inglês? Eu não sei falar inglês. Ô dona Vivian, um abraço para a senhora. Um kiss para a senhora. Beijo não é kiss, miguinho? Um kiss para a senhora. Deus abençoe, dona Vivian. Deus abençoe a senhora. E o Gustavo manda um abraço, manda um balanço para o conjunto... Balança, conjunto Si! Balanço, bairro Castanheiras, aqui em Governador Valadares. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo carinho de toda a família. Próxima mensagem, Valber. Olá, Saulo. Parabéns. Você está ótimo no comando desse programa Líder de Audiência. Aqui é o Sebastião Gomes, do Canaã, em Patinga. Ô, seu Sebastião, um abraço para o senhor. Um abraço a todos aí do bairro Canaã, em Patinga, no Vale do Aço. Seu Sebastião, assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela audiência, viu? Outra mensagem. Tem mais? Valber. Saulo, boa tarde. Estou falando de Teoflotone. Queria parabenizar todos vocês do Balanço Geral. E manda um abraço, um grande abraço para os meus filhos, meu amor e toda a minha família. Graciele, os filhos da dona Graciele, são os amores dela. Um abraço para a senhora, dona Graciele. Um abraço para os seus filhos. Que Deus abençoe vocês aí de Teoflotone que estão assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Saulo, sou de Bom Jesus do Galho e assisto o Balanço Geral todos os dias. Manda um alô para nós. É o Joãozinho. Falei dele aqui no primeiro bloco. Joãozinho, de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Um abraço para você. Um abraço para todos. De Bom Jesus do Galho. Obrigado pelas mensagens. Um abraço para vocês.